Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 518 km por hora. Bafalia, município Lauten, abandadeira na Roma, lorocraica Lohantaka, possibilidade Udansuvisca, com temperatura mínima 19 até 29 graus Celsius. A ninhujo velocidade 927 km por hora. Diagbafalia, manufahi, abandadeira na Roma, lorocraica Lohantaka, possibilidade Udansuvisca, com temperatura mínima 18, até 27 graus Celsius. A ninhujo velocidade 417 km por hora. Covalima, abandadeira na Roma, lorocraica Lohantaka, com temperatura mínima 21 até 29 graus Celsius. A ninhujo velocidade 419 km por hora. Bobonaru, abandadeira na Roma, lorocraica Lohantaka, com temperatura mínima 19 até 29 graus Celsius. A ninhujo velocidade 517 km por hora. E a região, abandadeira na Roma, lorocraica Lohantaka, com temperatura mínima 22 até 31 graus Celsius. A ninhujo velocidade 722 km por hora. Icuxliu e a município Atauru, abandadeira na Roma, lorocraica Lohantaka, Lohantaka, com temperatura mínima 21 até 30 graus Celsius. A ninhujo velocidade 831 km por hora. A indica, abandadeira na Roma, abandadeira na Costa Norte, normal e moderada, com temperatura mínima 21 até 1.3. E o abandadeira na Costa Sul, com temperatura mínima 21 até 1.8. Os telespectadores têm uma previsão do tempo. O município do Sano e o Recinto, incluindo a região do Cusiba e do Alorão Aban. E a minha lua é a informação que está aqui, e a informação que está aqui, é o teleserviço Hamutu, com a Direção Nacional de Meteorologia, no Zéu Física Timor-Leste. E a filha que está aqui na Estúdio Central, que é a colidilha, e acompanha a informação que está aqui. Ato retém informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. Para o comentário, não faça tudo para a mídia social Siraceluk.